Olá meus amigos do canal JR Sertão Comédia Estamos aqui no distrito de Catinga Grande No município de Dormento Estamos aqui com a figura de Reni Cláudio Uma figura super conhecida É um dos organizadores aqui da Jecana Reni Cláudio, tudo bem? Satisfação? Tudo bem, graças a Deus, meu velho Melhor do que isso, só dois isso Daqui a pouquinho uma grande corrida de jegue, né? É verdade Jegue, jumento, jurica Primeiramente vai iniciar com uma pega Que essa pega, para o pessoal entender melhor São quatro animais que vai correr Que tem uma aposta entre eles Entre os quatro, tá entendendo? Aí depois volta na corrida, na geral, correndo São doze animais Quer dizer, aliás, são treze Que entrou mais um que vão correr Tudo aqui hoje E a gente está aqui, como se diz A festa não é minha, mas é do amigo Helio A gente está aqui para ajudar Sempre a gente dar o apoio à turma E a turma, como se diz Pediu para que a gente estivesse aqui ajudando a organizar E estamos aqui, né Zé? Fazendo, como se diz As coisas acontecerem melhor, né? Para que tudo dê certo na determinação de Deus Muito bem, René Cláudio É isso aí Agora vamos procurar alguns donos de jumento aí Para dar uma palavrazinha, né? Vamos lá, então? Vamos lá Então, pessoal Nós vamos conversar aqui com o Renato Quem é que vai correr Renato, você vai correr nesse jumento aí? É, sou propriedade Ah, você é o dono da Jega, né? No caso, não é um jumento, é uma Jega Renato, a Jega é daqui mesmo Da região de Dormentos? É da região Vem de Petrolina, mas é daqui da região Tem nome? Cibalena Ô, Cibalena Hoje ela vai curar Ou vai curar dor de cabeça Ou vai dar dor de cabeça na corrida aí, né? É o certo Mandar um abraço para todo mundo É, um abraço aí para todo mundo E um apoio aí para o resgate da cultura Do sertão Valeu, Renato Valeu O importante dessa corrida aqui, Zé Porque, como dizia aqui No nosso município de Dormentos, Rodrigo É E aqui é uma corrida Que vão correr três animais Mas tem animais de longe aqui Tem o mal de Serra Talhada Tem o mal de que vem da Paraíba Uma das melhores jumentas da Paraíba Está aqui presente hoje Que é a jumenta Baliza É, daqui a pouco É que nem eles dizem o ditado Nós vamos ver a roda grande Correr dentro da pequena Muito bem, Reni Cláudio Vamos acompanhar essa corrida aqui Reni Cláudio Que é um camarada Um grande incentivador Camarada Aproveitar e mandar um abraço Para o seu José Miguel O pai de Reni Cláudio Que está aqui também na festa Uma grande figura E nós vamos acompanhar aí Reni Cláudio E aqui O JR Sertão Comédia Mostrando para vocês É Digamos assim Trazendo a cultura Da corrida do jumento Aqui da região Estava um pouco parada Mas agora pegou Verdade Já tem bastante corrida De jumento por aí, né É uma coisa, Zé Que vem parada, né O pessoal gosta E isso cabe também Aos autores dados maiores Apoiar A incentivar Para que o evento cresça Porque você vê O tanto de gente que tem Aqui numa brincadeirinha dessa Então é uma coisa que só Traz a nos crescer Ao nosso lugar E alegrar o pessoal, né Então a gente pede força Pede apoio Aos autores dados maiores Que apoiam os eventos Que aqui é feita Só com os bons de jaguichos Na festa Só na coragem mesmo Então o pessoal Dos autores dados maiores Nos ajude Para que a festa A conheça melhor Vamos lá conhecer A jumentalhada Que vem de fora, né É verdade Então Olha lá Vai passando ali O seu Zé Miguel Que é o pai de Reni Cláudio E aí, José Miguel Como é que está o senhor? Tá bom É um dos grandes representantes Aqui do distrito de Catinga Grande Senhor José Miguel Aqui nós somos Do canal JR Sertão Comédia Conversei bastante Com o seu filho Quero dizer que o senhor Está de parabéns Ter um menino desse Um menino bom Que incentiva a cultura regional A corrida do jumento Aqui na nossa região Isso é muito bom Entre outros esportes E o senhor está muito contente Com isso Que o senhor também gosta Valeu Obrigado, eu gosto Da brincadeira Toda vida Eu fui com o cara Que gostei Da participação Da brincadeira de animais É isso, senhor José Miguel Do Sertão Muito bem Muito obrigado Pela participação Do senhor aqui no JR Sertão Comédia Vou acompanhando O seu filho aqui O René Cláudio E a turma já está aí Pessoal Olha como é que está animado O negócio O negócio está animado Aqui Vamos ver se a gente Conversa aqui Com mais algumas pessoas E aí turma E aí turma boa Todo mundo aqui participando Está aqui o Avelar Avelar Gente fina Tudo bem Avelar Avelar você como representante Do lugar aqui também Camarada Um homem público Você que tem Assistido de perto A movimentação Resgatando a cultura Da Jecana Que é a corrida de jumento De jegue Fica contente com esse movimento Aqui e apoia Não é isso? Com certeza Isso aqui é uma cultura Que realmente Teve um certo tempo aí Que deu uma Distanciada A gente sabe que Essa cultura Estava um pouco esquecida Mas graças a Deus Mesmo depois da pandemia A gente viu O pessoal que sempre acreditou O pessoal que sempre gostava Do esporte Gostava do evento E também é o seguinte Uma coisa tão importante Também é a preservação Do animal A preservação do animal Que a gente sabe Que é poucas pessoas Que querem hoje Cuidar do animal Cuidar do jumento Esse animal Que todo mundo conhece Aqui no sertão Aqui no nordeste Um animal tão valorizado Mas isso é importante E a gente precisa Realmente apoiar A gente precisa Cada vez mais Incentivar Para que essa cultura Possa crescer Não acabar É isso aí Avelar Muito obrigado Pela sua participação Aqui no JR Sertão Comédia Uma grande figura Aqui também Um grande amigo nosso É Divan É isso? É Divan Divan Desculpa aí Divan a participação sua Aqui é muito importante Também no nosso canal Com certeza É que eu moro assim Meio distante daqui Faz 40 quilômetros Eu dou valor esporte Vem prestigiar o evento O movimento Para fortalecer Essa turma boa Muito obrigado Pela participação de vocês Eu vou entrevistar aqui Algumas pessoas Que vêm de fora aí Beleza? Um abraço Tudo bom Valeu Valeu Avelar Valeu todo mundo aqui É isso turma boa Você escreva no JR Sertão Comédia Vai para o ar Amanhã Valeu turma boa Vamos lá Aí está todo mundo animado Aqui A gente vai conversar Com alguns proprietários Aqui É que veio de fora Vamos lá então Vamos lá para o fim Onde vai começar a corrida Pessoal Então minha turma boa Cheguei um pouco aqui Meio cansado Fiquei correndo aqui Porque a corrida Já vai começar agora Os proprietários Os donos do Jumento E da Jega Já está aí Beleza? E a gente vai ver Se tenta conversar Com algum deles Mas diz Está meio puxado Vai começar agora Então não perca esse vídeo Vai até o final Se inscreva Deixa o like Compartilha Ativa o sininho Para receber as notificações Vai começar a corrida de Jega Aqui no distrito de Catinga Grande município de Dormentes Aí E todo preparando Preparando Vai preparando Olha galera Preparando Esse é o Pinga Fogo Olha Esse é o Pinga Fogo Esse é o Fera Esse é o Fera Vamos assistir de perto O JR acompanhando Para vocês aqui Ao vivo É ao vivaço aqui Acompanhando aqui A corrida de Jiri Todo mundo preparado aí Vamos ver lá Vamos ver a partida do Jumento Vou narrar para vocês aqui Sem sombra de dúvida Vai os Um, dois, três É quatro Quatro e quatro E você vai já se inscrever No nosso canal Aqui diretamente Do distrito de Catinga Grande JR Sertão Comédia Esse de cá O Pinga Fogo Que é de Serra Talhada Olha O Pinga Fogo Está virado na granguena Esse é um Aê Segura Então pessoal Nós estamos aqui com o Alisson Que é o proprietário do Pinga Fogo Jumento Pinga Fogo Que veio de Serra Talhada Terra boa Veio de Serra Talhada Da terra do Charlo e do Lopim É E do canhão do Tiringa lá Manda logo um alô Para a Tiringa aí E o Charlo Manda lá Então aí o Tiringa e o Charlo É Está aqui no distrito De Catringa Grande Município de Dormento Representando vocês aí Charli Tiringa Se liga no movimento E aí meu irmão O teu jumentinho tem vencido Para caramba por aí afora? Nós temos sempre Nós está saindo corrida E nós temos ganhado Muito bem Então recomenda a turma boa Para se inscrever aqui No canal JR Sertão Comédia Com o Rodrigo Se inscreva aí no canal Do homem aí que é show Show de bola E hoje é show de jumento Olha aí pessoal Nós estamos aqui Com o proprietário do jumento Carubim Que veio de Santa Filomena E aí amigo Está na expectativa de ganhata? Expectativa aí O menos classificar O menos na primeira carreira Seu jumentinho é bom de corrida Muito bem Recomendo o que é aqui Manda um abração Para a tua terra lá É um abração aí Para o pessoal Santa Filomena Um abração para todos Muito bem É o proprietário do JEC Carubim Aí pessoal E nós estamos aqui Com o Eris Velton Que é da cidade de Dormentos E o jumento Jumento ou jumenta? Jumento Chamado Estrelinha Estrelinha já venceu Alguma parada por aí? Não, não É a primeira É a primeira Mas vai botar para quebrar Manda um abração para alguém? Não, não Fica só na expectativa aí Para não tirar a atenção Da corrida aí, né? Vamos aqui com o Bruno De Jataúba Pernambuco O jumentinho está ali É o Amin Ou Asmin? Amin Amin E o Amin aí? Corre ou não corre? Vamos ver daqui a pouco, né? Manda um abraço lá Para Jataúba, Pernambuco Jataúba Alô galera de Jataúba Eu vejo a Dolorzimaro Presente Isso, muito bem Não perca aí Não perca aí Se inscreva no canal JR Sertão Comédia É corrida de jegue Aqui no município de Dormento Cidade que fica localizada No Alto Sertão de Pernambuco E esse outro aqui Vem de onde, meu irmão? Esse é a lapada de jegue Serra Talhada Terra do Charles e do Tiringa Alô Serra Talhada Alô Charles Alô Tiringa Se liga aí no movimento E aí amigo, teu nome? Vitor Vitor E o jumento? Cigana O Vitor Tá com a cigana, né? E aí Vitor Expectativa de VZ aí? Vamos aí, né? Botar pra quebrar? Botar pra quebrar Muito bem Vitor Forte abraço Muito obrigado pela sua participação Aqui no JR Sertão Comédia Vamos embora É corrida de jegue É corrida de jirico E não para não Aqui é só o filé E aí? Quer mandar uma luzinha pra alguém ou não? Não? Então beleza Tá tudo jóia Então vamos pra lá então pessoal Vamos lá pra o final lá Minha turma boa Tudo de bom pra vocês aí Pega a galera lá Pra se inscrever na terra de vocês Bota esse canal pra bombar, viu? Eu quero chegar igual ao Pinga Fogo lá E o que eu tô dizendo é isso aqui Esclarecei Na filmagem tá embarcado Eu tô vendo Tá esclarecido O primeiro campeão aqui foi o Pinga Tá esclarecido Se quiser mais eu botar Vamos adiantar a festa Pessoal